Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês a importância da TV no K-pop. A gente ama fazer vídeo de análise. Essa é uma análise que a gente queria trazer pra vocês há muito tempo. Mas a gente acha que, sei lá, a era hot do Seventeen nos, sei lá, inspirou a trazer esse vídeo mais rápido pra vocês. É porque eu sinto, assim, que principalmente nessa nova geração, vocês que talvez assistam nossos vídeos que sejam um pouquinho mais novos, Essa geração Z aí, que ainda é adolescente ou bem no início da fase adulta, talvez não entenda a importância da televisão. Eu sou mais velha, eu cresci, assim, com a televisão realmente sendo algo muito grande aqui no Brasil. A gente tem comunicadores e emissoras gigantescas, lendárias ao redor do mundo mesmo. Mas hoje, né, com toda essa coisa da internet, stream e tal, essa importância foi deixada um pouco de lado. Quem vê e acompanha mais televisão é a camada mais idosa, né, mais velha da nossa população. Mas isso não é o caso na Coreia. E a TV coreana é essencial pra longevidade de um grupo de K-pop, pra desflopar um grupo de K-pop, pra mudar a carreira de uma música, de um single no K-pop. É absurdo, talvez vocês não entendam e nesse vídeo vocês vão passar a entender. Porque, olha, é atroz quando a gente coloca a diferença entre a TV e mídia, né, televisiva coreana com qualquer outra mídia do mundo. Então, se você já chegou nesse vídeo, se você gosta de análises, treta do K-pop, coisas de dorama, fofocas, músicas e afins, esse é o canal pra você. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra essa análise, chega aí mais pessoas porque tá muito interessante. Chega até o final, por favor. E se você puder ajudar a gente, o YouTube paga muito mal, gente. Então eles desenvolveram aqui um botãozinho de valeu, que fica aqui no cantinho, do lado do nosso joinha, onde você pode doar uma quantia de dinheiro qualquer que você puder pra nós. Seria uma ajuda muito boa. E se você puder, a gente vai agradecer, porque isso nos ajuda a jantar. Sim, se vocês puderem ajudar a gente também lá nas redes sociais, seria muito importante pra gente. Vai seguir a gente nos nossos Instagrams pessoais, no Instagram do canal, a Roxinha, a gente voltou de vez pra lá. Então vai seguir. A gente tá em todo lugar nessa internet, é só procurar. Como o Nato já disse, a gente teve um tempo no entretenimento, em que a televisão era a principal fonte de entretenimento no mundo, e aqui no Brasil não seria diferente, né? A gente tem grandes celebridades que nasceram da televisão, como os grandes apresentadores, né? Um Faustão, um Silvio Santos, um Jô Soares. E os grandes atores, a maioria deles também surgiram das novelas que eram extremamente populares ao redor do Brasil. A gente tem visto, né, recentemente esse fenômeno mudando, e agora a internet produz as nossas maiores celebridades, né? Isso começou ali mais ou menos nos anos de 2010, quando a gente viu os primeiros youtubers crescendo, né? Tomando corpo, como o Felipe Neto, a Kéfera, o PC Siqueira, entre outros. E ao longo desses anos, a gente vendo agora que as nossas principais celebridades são fruto da internet, né? São tiktokers, youtubers. Porém, como a Nato já disse, na Coreia não é bem assim. A internet lá tem peso? Tem, como em qualquer lugar do mundo. Mas não é o mesmo peso que a TV tem por lá. A TV ainda é a principal fonte de entretenimento de todos os coreanos, sejam pessoas mais velhas, mais jovens ou até crianças. As três principais emissoras coreanas são a KBS, NBC e a SPS. São canais abertos, os canais fechados o destaque fica com a Mnet e a JTBC, conhecida principalmente por seus programas de variedade, e canais como a OCN e a TVN se destacam pelos dramas. E ainda temos a Arirang TV, que é uma emissora em inglês que se tornou muito popular entre os kpopers internacionais. A gente consegue ver direitinho quanto a TV é importante pra Coreia quando a gente vê quem é a maior celebridade sul-coreana. É o Jungkook do BTS? Não. É a Lisa do Blackpink? Não. É o Kai do Exo? Não. O nome da maior celebridade coreana, gente, essas pessoas que eu citei não chegam nem próximo no nível de fama e relevância. Essa pessoa se chama Yoo Jae Suk. Provavelmente se você conhece bastante do kpop, é em stand, muito grupo, você já deve ter visto a carinha desse cara. Em algum lugar ele está aí na bancada dos maiores shows de variedade. Ele já fez até featuring com grandes grupos de kpop. Ele está em todo lugar. O Yoo Jae Suk nasceu dia 14 de agosto de 72 e é um comediante e apresentador da televisão sul-coreana. Ele tem o apelido de MC da nação. Pra você ter uma noção do tanto que ele é relevante. Ele é a celebridade mais poderosa e famosa da Coreia. Quando a gente diz isso é que, tipo, a Jumas que fazem kimchi no meio de uma estrada, longe da civilização, hein, como a gente conhece. conhecem ele, crianças recém-nascidas conhecem ele, todos os idols, todo mundo que mora na Coreia, pessoas estrangeiras ou não, pessoas da Ásia, todo mundo conhece ele. Ele faz parte de programas que são muito populares, tipo o Infinite Challenge, o Running Man, que é o show de variedade mais assistido da TV coreana, o Happy Together. Esses programas, os nossos idols estão lá o tempo todo e as pessoas que são mais relevantes no kpop geralmente são convidadas pra essas bancadas, porque é nesse lugar que você tem que estar pro seu rostinho aparecer e seu grupo ser promovido. Ele é tão popular que ele tem diversidade e sangue de entretenimento nesses programas de finais de ano, ou seja, o melhor do ano, todo ano, o Yu Jusuke leva. Ele é um dos comediantes que aparece em Gangnam Style, ou seja, antes mesmo do mundo se atentar pro kpop, no maior viral da história, ele é um dos personagens principais, porque, óbvio, que sai que iria quem? Pessoas famosas em seu MV, com relevância, porque não chamar a pessoa mais famosa da Coreia. Ele também já fez um station maravilhoso com o Exxon, chamado Dancing King, que até hoje é um dos meus stations preferidos da SM. E aqui a gente também tem muitos apresentadores famosos, entendeu? A gente tem o Luciano Huck, o Serginho Grosman, o Jô Soares, a gente teve o Gugu, a gente teve Hebe, a gente tem o Silvio Santos, o Faustão, mas ele é como se fosse uma junção de todos esses, pega a força de todos esses grandes MCs brasileiros, num só. Não dá pra equiparar ele com somente um MC grande no Brasil, por exemplo, ou até mesmo nos Estados Unidos, porque ele faz tudo de entretenimento à notícia, a fazer mesmo apresentação pura e simples. Ele é a maior celebridade televisiva coreana. O segundo lugar tá muito atrás. Tanto que ele foi a primeira celebridade, né, nesse ramo de apresentadores e afins, que ganhou sua própria figura de cera, exibido no Grave and Soul Museum. Espaço reservado apenas antes para celebridades, no entretenimento como atores e cantores, o Yu Ji-Suk foi o primeiro, não à toa. A relevância da TV e do Yu Ji-Suk na Coreia é tão grande que eles conseguem ditar o que a Coreia vai ouvir, o que vai estar no topo dos charts. Vocês se lembram, por acaso, do SAC3 ou do Refund Sisters? A gente tem vídeos das duas coisas, dos dois grupos. A gente vai deixar aqui pra vocês, mas sim, gente, quem formou esses grupos foi o Yu Ji-Suk em um dos diversos programas que ele faz parte, que foi o How Do You Play. Pra quem não sabe, o SAC3 foi um grupo que estreou em 2020 com veteranos aços da indústria, como o próprio Yu Ji-Suk, o Rain e a Hiyori. E o processo de formação desse grupo foi acompanhado pelo How Do You Play e cada episódio diferente era um recorde quebrado. E quando eles estrearam com a música Beach Again, o que aconteceu? Pá, que, né, gente? Perfect all kill! Perfect all kill! Com certeza, não tinha outro resultado, não tinha como ser diferente. E repetindo o sucesso de SAC3, a gente teve também, sendo formado no How Do You Play, um grupo feminino dessa vez, com quatro, né, mulheres extremamente famosas na Coreia e de gerações diferentes. A gente teve a Ann Jung-wa, a gente teve, novamente, a Hiyori, a gente teve a Jessie e a Hoa Sa. E, novamente, nós acompanhamos a formação desse grupo, que teve o Yu Ji-Suk como produtor. E o que tivemos depois, quando o Rui Francis lançou a sua música? Perfect all kill! Pá, que... Novamente. E, gente, se você é uma pessoa que é chart fan, que nem a gente, você não conseguia ver mais nada no Top 100 do Mellon ano passado, a não ser MSJ Wannabe. Esse grupo veio com uma proposta, né, de recriar o som das antigas, do popular SJ Wannabe, que costumava ser um grupo. Eles dominavam a rádio e a TV nos anos 2000. Após diversas audições às cegas, várias pessoas conhecidíssimas formaram a line-up do grupo. Tivemos o Simon Dominic, o ator Yi Sang-yi, o Yi Dong-yi, o cantor de Rocking Jun-min, o rapper novado Wanstein, o comediante Chesotin, e os cantores KCM e Park Chae-jung, divididos sobre as subunidades JSDK e Mom. As canções dominaram o país. A gente teve Foolish Love, a gente teve Only You, e, cara, todo mundo consumiu a beça, porque tava todo mundo entretido nesse processo de acompanhar a criação do grupo pela TV. Esse programa é recorde de audiência, ele dera todos os biggest ratings da TV coreana e ganha diversos prêmios nesses programas de final de ano como o melhor programa da TV. E a TV, gente, que influencia até, sei lá, pessoas que nem são cantores a cantar. Você acha que não faria o mesmo na carreira de pessoas que de fato são cantores? Como que os lados podem tirar proveito disso? Coisa que as empresas talvez, às vezes, não fazem. Tem várias maneiras de você conseguir um reconhecimento, tentar alcançar a notoriedade utilizando a TV coreana ao seu favor. Uma delas são os reality shows. Como falar de reality shows e não mencionar a franquia Produce, né, gente? A franquia Produce produziu quatro grandes grupos, que foram grupos que, com certeza, já entraram pra história do K-pop desde a sua primeira temporada até a sua finalização. Pra quem não sabe, a franquia Produce era um reality show de sobrevivência para trainees, né? Pessoas que queriam, né? Estavam almejando o seu debut. Mas a gente não tinha só trainees, né? A gente tinha pessoas também que, às vezes, queriam dar uma guinada, na sua carreira, estavam estagnados ou perigando de dar algum tipo de desbende. Como eu disse, a gente teve quatro grupos gigantescos. Tivemos o YOY, tivemos o 101, o Y's One e o X1. Todos os grupos que tiveram números enormes desde o debut, porque assim que eles já debutaram, como todo mundo estava assistindo esses programas na televisão, todo mundo já queria saber o que o grupo traria, né, no seu debut. Então, no debut, eles já tinham números enormes. Era ícone mesmo, tipo, era assim, era revolucionário, as músicas tema do reality eram músicas virais na Coreia. Não precisava nem ser fã de K-pop para conhecer, realmente. Tocava em outros reality shows, em outros programas de verdade, em doramas. Era o momento. E nós ainda tivemos um grupo sendo salvo pela franquia Produce. Para quem não sabe, a gente fez um vídeo sobre toda a história de superação do Nush, que para nós é a história de superação mais linda do K-pop. Eles estavam passando ali por um momento bem difícil na carreira deles. Eles debutaram no topo e estavam passando por muitas dificuldades para reencontrar o lugar deles na indústria. O que eles fizeram por amor imenso ao grupo? Porque eles não queriam desistir do produto, eles foram para o Produce. E aí eles passaram e foram passando de fase e ganhando o amor de toda a Coreia. Todos eles que entraram no Produce chegaram na final. Apenas um deles debutou com o One on One, foi o Min Hyu. Mas os outros membros ficaram tão famosos, mas tão famosos que eles fizeram uma subunidade no Nush W que era o Waiting for Min Hyu e eles estrearam mais ou menos perto ali também da estreia do One on One. Então a gente pode dizer que a gente teve mais de um grupo que veio do Produce e eles tiveram um sucesso gigantesco, eles reescreveram a história do grupo. E com a volta do Min Hyu para o Nush, o álbum novo dele chateou como nunca antes na história do grupo. Eles venderam mais de 250 mil cópias físicas e o álbum estreou em oitavo lugar no Billboard World Album Chart nos Estados Unidos. E a title, Bat Bat, alcançou a posição 2 na Billboard Korea K-Pop 100. E o MV atraiu mais de 10 milhões de visualizações na primeira semana. E o grupo foi salvo até 2022, mas a gente deixa, né? Pelo menos eles viveram seus melhores anos até, infelizmente, o desbem de esse ano. A gente tem outro programa também que é gigantesco na Coreia que nos deu nomes como O Loco, alavancou a carreira de pessoas como Minol Dwinner, B.I., Bob. A gente tem muitas pessoas que passaram por esse reality show que é o Show Me The Money, que é aquele reality show de sobrevivência da M.N.E.T. pra eleger ali o maior rapper da nação, né? Com vários freestyles. Não é um programa que a gente acompanha tanto aqui no Brasil, o que é uma pena, pois é um dos melhores reality shows da Coreia. Mas assim, várias pessoas, o Grey, o Loco, o J. Park, que são importantíssimas na cena do que hip hop fazem parte da produção desse programa. pessoas muito importantes como, sei lá, o Mark, do N.S.T., já foi pra final aí do High School Rapper, que é o spin-off pra jovenzinhos, né, que são rappers na Coreia. É um dos maiores reality shows que já alavancou a carreira de muitas pessoas. E sempre que o reality tá no ar, as maiores músicas da Coreia são as músicas do reality. Cara, um dos maiores hits da história recente da música coreana é uma música que se chama Okidoki, que é uma parceria do Minol com o Zico, que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores virais da música coreana. Não tem um coreano que não conheça essa música e essa música veio do Show Me Da Mani. Não coincidentemente, ao final de 2020 e início de 2021, a gente teve um drama muito famoso chamado True Beauty, temos vídeo aqui no canal, que reviveu e trouxe uma nova onda de fãs pra essa música, porque é uma música um pouco mais antiga, com a cena clássica do Sojun, um dos personagens principais de True Beauty, dançando o Okidoki. A TV fazendo tudo pela TV e pela música novamente. Recentemente, a gente teve um dos finalistas do Show Me Da Mani do ano passado, o B.O., que ao sair do programa se tornou um dos maiores solistas novos na história da música coreana. E com a música Love Me, atualmente ela se encontra no Top 10 do Melon. chumbiou, porque olha, essa música é tudo. E sim, gente, a gente tem músicas até hoje, nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo, músicas do Show Me Da Mani do ano passado no Top 10 do Melon. Vamos falar aqui também de um reality show super poderoso que estreou no ano passado chamado Street Woman Fighter. Pra quem não sabe, esse reality show trouxe as grandes crews, as grandes equipes de dança da Coreia que são responsáveis ali pelas coreografias que a gente vê nos nossos grupos de K-pop. Elas foram chamadas para batalhar. Afinal, qual é a melhor crew de dança da Coreia feminina? E, gente, nesse reality show a gente teve mais uma vez celebridades sendo consagradas. Hoje, todas as mulheres que participaram desse reality show, todas as crews foram vencedoras no final das contas porque todas se tornaram grandes celebridades na Coreia. Todo mundo fala sobre elas. Inclusive, elas participaram do MV de Kodak Blood, da Jessie, todas elas estão ali dançando no MV. Elas foram chamadas para ser uma das apresentações principais do Mama do ano passado. Elas são uma das apresentações principais do Water Bomb, que é um dos maiores festivais de música na Coreia. Agora, com o spin-off de Streaming and Fighter, eles não precisaram chamar celebridades para ocupar a bancada de jurados. Elas são as celebridades que vão trazer audiência para o programa. Todo mundo quer ver elas? Sabe quem é fã delas? O Jungkook! Exatamente. E a gente ainda teve um fenômeno no meio desse reality show que foi Hey Mama, a coreografia de Hey Mama da Nodja, do Way B. E essa coreografia simplesmente viralizou. A gente viu todo mundo fazendo ela. Pessoas na internet, idols, diversos idols, fizeram cover, dançaram ali rapidinho a dancinha da Nodja. E essa música voltou a ritar no Melon. Ou seja, vocês estão vendo novamente a TV editando o que o entretenimento está ouvindo e consumindo. E essas pessoas ficaram tão famosas que a Ike, que é a líder da equipe Hulk, foi chamada para outro reality show, para ser jurada de um reality show, o My Teenage Girl, que a gente também precisa falar aqui. My Teenage Girl, um reality show da NBC, espécie de produtos com treininhos para formar um novo grupo. Na primeira temporada saiu o grupo Classic, que já debutou, e uma das pessoas da bancada era a Yuri, do Girl Generation, e a Soyeon, do The Idol, provando mais uma vez que mesmo atravessando o ano mais difícil da carreira do The Idol, com a saída da Sojin, elas não iriam ver os seus anos mais sombrios, elas talvez veriam o seu maior ano até então, porque com a música Tomboy, que foi o primeiro comeback que elas fizeram, enquanto os cinco integrantes, elas tiveram também o maior hit de suas carreiras. Atualmente, Tomboy está em primeiro lugar no Melon, pelo menos na gravação desse vídeo, e não à toa, porque ela fez um trabalho impecável como jurada e conquistou muitos coreanos, assim como a Mion está fazendo um trabalho maravilhoso e impecável no MK Undown, como MC, enfim, TV importa, gente. Outro reality show do Eminete, foi muito importante aí. A gente, inclusive, finalizou a segunda temporada desse reality show, que foi o Quindon. Gente, foi um reality show que na primeira temporada teve muito sucesso na Coreia. Tivemos grupos como o The Idol, como o Mamamoo, como o AyoA, a Park Boon, pessoas históricas na Coreia, um grupo que talvez era menos conhecido aqui no Ocidente, mas já tinha ali a sua estabilidade na Coreia, mas depois disso virou um dos maiores grupos de K-pop, foi o Oh My Girl. Depois que elas saíram, elas se tornaram powerhouses na Coreia, realmente tudo que elas fizeram pegava top 10 no Melo, Non-Stop, Dundun Dance, Dolphin, todas as músicas que as meninas lançaram depois desse programa foram hit. Inclusive, o Mamu, que já era muito conhecido, venceu a primeira temporada, teve a sua maior era depois do Quindon, que foi com a música hip, que atualmente tem quase 400 milhões de views. Elas se tornaram famosas no mundo inteiro, elas se consideraram cada vez mais como um dos maiores grupos da história do K-pop, e coincidentemente, logo depois de sair de um grande reality show. Oh Céus! Mas não apenas de reality show vive a TV coreana. Uma coisa muito importante também são os music shows, né? A gente que é fã de K-pop, a gente acompanha demais o tempo inteiro. E uma coisa que também ajuda a alavancar muito a carreira de um idol é ser MC desses music shows. A gente já teve duplas lendárias, trios lendários e MCs lendários na história do K-pop, como por exemplo, em 2020 a gente teve Subin e Arin, né gente? Subin do Chexchi e Arin do Oh My Girl. A gente inclusive fez vídeo falando sobre a repercussão dos dois, porque eles realmente viralizaram na Coreia. A química dos dois era tão gigantesca que todo mundo amava ver os dois juntos, que até rumor de namoro esses dois tiveram na época, gente. A gente teve trios gigantescos também, como a de Su, de Yang e do Yang, sempre lembrado, né? Integrando o Ink Gaio. O Mingyu do Seventeen também foi um MC do Ink Gaio. Ele liderou o show por um ano e sete meses e experimentando assim trabalhar com muitos ídolos ao lado dele como MCs também. Ele até ganhou o apelido de Deus Masculino do Ink Gaio porque ele se tornou o MC de um music program mais lendário da história, já que ele integrou a bancada por quase dois anos, se tornando assim o idol que passou mais tempo sendo do que um head de um music show. Foi muito legal e isso com certeza ajudou muito a carreira do Seventeen. A Irene do Red Velvet já foi também o MC do Music Bank com o Parque Bogum. Eles tiveram uma química gigantesca e se tornaram o MC favorito da nação por durante muitos anos. E no Music Bank atualmente, tomando aí o lugar que foi um dia da Irene do Subinha no passado, a gente tem o duo icônico agora composto pela One Young e o Sangun, né? Tipo, eles inclusive até ganharam Best Couple, né? Melhor casal, né? Melhor duo da TV, né? Melhor química. No KBS Entertainment Awards. Gente, eles estão fazendo milagres pra carreira, tanto que o IVE tá sendo um dos grupos mais comentados do K-pop atualmente, mais famosos da Coreia. A carreira do Wayne Hype também cresceu muito depois que o Sangun integrou aí essa dupla, né? Junto com a One Young. Eles são lendários, eles estão fazendo um trabalho impecável e eles viralizam na internet constantemente. Ou seja, isso importa muito. TV importa. E a maioria de nós fãs de K-pop também somos o quê? Dorameiros, a gente gosta de drama. Lá na Coreia também eles são apaixonados por drama, afinal, é o entretenimento, é a novela deles. Então uma outra forma de você também ganhar notoriedade na TV coreana é participando de dramas. A gente tem um exemplo muito claro aqui que é o SF9, que é um grupo repleto de atores. A maioria deles já atuaram ao longo de suas carreiras. A gente tem atores muito reconhecidos na Coreia e todo esse trabalho deles com a TV e o trabalho deles como idol alinhado um ao outro fizeram com que eles tivessem uma instabilidade muito grande. Eles têm um fandom muito consolidado que tá ali sempre com eles a todo momento. e uma coisa muito interessante de mencionar também é que lá em 2019 teve um drama chamado Extraordinary You que foi um drama que fez muito sucesso tanto aqui quanto na Coreia e foi um drama protagonizado pelo Rowan que é o visual do SF9. E depois que esse drama acabou, o primeiro comeback do SF9 foi com o Good Guy e eles ganharam o quê? O primeiro win deles na carreira. Eles ficaram muito emocionados, eles choraram no palco porque eles estavam recebendo uma coisa, uma aclamação que eles não recebiam antes. E a gente morou na Coreia, né? Porque o Good Guy estreou, gente. A gente não conseguia ouvir outra coisa. Tocava em todo lugar. Temos aí também o Caso Suzy. A gente fez um vídeo agora, gente, eu acho que tem tantos vídeos, eu acho que você pode só fazer cinco tags nesse vídeo. Então a gente vai deixar tudo aqui porque literalmente esse vídeo é uma carteirada de vários outros vídeos que a gente já fez ao longo da história desse canal. O Caso Suzy é clássico, né, gente? Ela se tornou tão famosa por ser atriz que ela acabou até engolindo o grupo dela para fazer parte do Mizei. Ela teve a carreira dela transformada para se tornar o primeiro amor da nação porque ela fez vários dramas gigantescos na Coreia. Atualmente ela é uma das atrizes, personalidades e visuais mais conhecidas da história do K-pop e não à toa. Um outro queridinho também da Drama Land é o El Nudo Astro. Ele já fez diversos dramas também, mas ano passado, né, final de 2020, para início de 2021, ele fez um dos maiores dramas nessa leva recente que a gente teve que foi True Beauty. Ele protagonizou esse drama que foi um sucesso no mundo inteiro e também na Coreia. E no primeiro comeback do Astro, que é o grupo do ONU depois do True Beauty, a gente teve números maravilhosos para o grupo. O álbum All Yours foi disco de platina no Gaon Chart e se tornou o primeiro álbum do Astro a ser certificado nessa plataforma. Ganhou mais popularidade, né? Por que será? A gente também pode citar o exemplo da IU, né, gente? Que além de ser a maior cantora do K-pop da Coreia, também é uma das maiores atrizes da Coreia, ela se tornou uma atriz tão renomada, tão grande, inclusive ela está agora em Cannes. O filme dela é cotado para ser o filme que vai representar a Coreia do Sul no Oscar do ano que vem. E assim, ela se tornou uma atriz tão gigantesca, gente, a gente tem perfisual dela, do Eu Mu, tudo aqui no canal, vai estar toda uma lista de vídeos aqui para vocês verem depois disso, tá? Que ela teve que se fazer uma separação, tipo, o stage name dela e o jantar funcionou, ela teve que separar o Lee Jeanne, que é o nome dela de verdade, para os trabalhos dela como atriz e o IU para os trabalhos dela na música, porque os dois estavam colidindo de tão grandes que os dois estavam sendo, ela não queria confundir as pessoas. Aqui não é só a IU cantora, a gente tem uma atriz de IU por trás desse projeto, porque ela estava se tornando uma das maiores atrizes da Coreia. Consequentemente, com isso, ela é a maior entretener atual ativa na Coreia, porque a galera, todo mundo conhece ela e a TV trouxe esse extra para a carreira da IU, não que precisasse, mas trouxe. E por último, mas não menos importante, nós temos os programas de variedade. A gente que é fã de K-pop, ama, né gente? Porque o tempo todo está indo lá nossos idols, a gente vê, é muito engraçado, é muito divertido e não só a gente que é fã de K-pop, ama. Esse é o entretenimento da galera lá na Coreia. Sendo fã de K-pop ou não, a galera ama assistir esses programas, porque é o humor deles, é o entretenimento humorístico que eles assistem. A gente tem Zorra Total, é pra ser nossa e eles têm isso. Exatamente. E a gente precisa começar, né? Não tem como falar de programa de variedade e não falar do Heechoo. O Heechoo, ele é um membro do Super Junior, que é um dos maiores grupos da história do K-pop e ele já não promove mais ativamente com os meninos do Super Junior por conta de um acidente que provocou uma lesão, né, na perna dele e ele não consegue mais promover ativamente com os meninos. Mas, ele ainda assim é uma das maiores faces do grupo. Todo mundo conhece o Heechoo e ele continua promovendo o Super Junior da sua maneira, que é o que? Integrando bancadas de programas de variedade. Ele já é fixo no Knowing Brothers, por exemplo, e ele é extremamente conhecido na Coreia exatamente por causa disso, né? Ele continua promovendo o nome do Super Junior de outra forma. O Super Junior não precisa fazer 30 comebacks por ano pra continuar sendo o Super Junior. Outro programa muito importante é um programa da TVN chamado Amazing Saturday, que é um programa de variedade muito famoso na Coreia. A gente tem pessoas como o Kia Taeyong integrando o Amazing Saturday como MCs da bancada. E, coincidentemente, com o sucesso e a explosão do Amazing Saturday, a popularidade deles, que já era muito grande por serem, obviamente, membros de grupos muito conhecidos como o Shiny e o Girl's Generation explodiu ainda mais, né? O Ki debutou solo alguns anos atrás, mas na era de Bad Love ele recebeu seu primeiro win solo por causa disso, porque a popularidade ali na Coreia estava gigantesca, porque ele era literalmente o Sam Choon da nação toda, as crianças eram apaixonadas pelo Ki. A Taeyong também, que tinha uma carreira muito estável de vendas digitais, explodiu, teve seu primeiro pack da vida com a MVU por causa do sucesso dela de Amazing Saturday. Críticos e profissionais da música coreana dizem que agora ela é a grande rival, por assim dizer, da IU, que é a cantora mais estável da história dos chars coreanos. Tudo isso devido a que é a notoriedade que o Amazing Saturday trouxe para o trabalho deles, entendeu? O Sam Kwon também, que é um MC que está lá on and off no Amazing Saturday, que também é parte do Seventeen, trouxe muita visibilidade tanto para ele quanto para o Seventeen, principalmente no comeback de Hot, quando ele chegou a cantar uma partezinha e fez a música meio que explodir, tem ali toda uma excitação por trás desse comeback. e cara, não é só a gente que está falando não, são palavras do próprio Sam Kwon, o quanto essa participação no Amazing Saturday provavelmente ajudou no comeback. A gente pode contar nos dedos das pessoas que charteiam no Top 200 de álbuns da Billboard e onde que os meninos estão promovendo bastante, a gente está vendo uma era extremamente bem promovida com o Seventeen e onde eles estão promovendo? Na TV! Eles foram no Nine Brothers, eles estão em programas de variedade, eles estão promovendo em diversos music shows, fazendo diversos stages e a gente está vendo todo o sucesso dessa era, eles colocaram muitas músicas do álbum no Top 100 do Melo, a gente está acompanhando tudo isso e muito disso veio por causa do aumento da popularidade deles com a TV. E em conclusão, gente, porque esse vídeo realmente está gigante, é que tipo, a TV é algo muito importante, então muitos de vocês às vezes perguntam para a gente nas lives, perguntam para a gente em outros vídeos, cara, o que que falta para a Grupo X acontecer? O que que falta para a quarta geração acontecer? Principalmente no quesito boy groups, que ainda está muito aquém do que deveria em vista de outras gerações. A TV, quantos desses meninos estão fazendo trabalhos ativos como MC da TV, estão fazendo dramas, estão sendo expostos na TV, estão fazendo reality shows, programas de variedade, estão sendo MCs de programas de música? Pouquíssimos. Tem? Tem! Mas é um trabalho em conjunto, é coletivo, a gente tem que estudar. A gente não tem nada para fazer, né? Mas eu digo assim, as pessoas que estão por trás dessas gravadoras de empresas teriam que estudar o que foi feito na segunda e terceira geração e emular e copiar isso agora. Não é isso que está acontecendo. A gente vê grupos que tem quatro, cinco anos de carreira que ainda não fizeram um grande show de variedade, não fizeram um grande drama, não fizeram nada, isso não faz sentido. É por isso que a gente está vendo essa defasagem nos charts, gigantesca com os grupos da quarta geração. É a falta da TV, porque a TV é crucial, ela molda toda a opinião pública coreana e ela dita as tendências na Coreia. Exatamente, então quando uma empresa sabe trabalhar bem com a televisão, os idols e os grupos dela são alavancados, com certeza. A gente já viu isso várias vezes na história e atualmente a TV não perdeu o poder, continua forte como sempre foi, então agora não seria diferente do que aconteceu antigamente. e eu sinto que as empresas ficam querendo emular esse sucesso BTS, tipo, ah, eles fizeram tanto sucesso no ocidente, eles não tinham tanto espaço antes, mesmo assim eles cresceram, mas fenômenos não podem ser estudados, fenômenos acontecem uma vez a cada fenômeno, entendeu? Dá pra dizer, levar o fenômeno como a regra. É a exceção, entendeu? Então é isso, gente, se inscreva no canal e dá like nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa análise, tá muito legal. Muito legal, é isso. Um beijo, anão!